Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, hoje eu vou responder uma tag super legal, que é a tag Loucos por Perfumes. Vamos conferir? Bom, a primeira pergunta é, quantos perfumes você tem? Eu tenho 15 perfumes. Qual o seu perfume mais caro? O meu perfume mais caro, gente, eu fiquei em dúvida entre dois, tá? Eu não sei. Eu fiquei em dúvida entre esse daqui da Dolce & Gabbana, esse daqui, e fiquei em dúvida entre esse daqui, ó. Que eu não sei muito, não sei o nome dele, por causa que não veio de fora, e é a minha mãe que mais usa, então, eu não sei. Bom, a terceira pergunta é, qual o seu perfume mais barato? Gente, o meu perfume mais barato, eu acho que é esse daqui, ó, que vem nessa embalagem aqui das Chiquititas. E ele tem um cheirinho delicioso, delicioso, gente, é uma delícia. E ele é bem pequenininho, ó. Olha o trem. Ele é bem pequenininho, tão vendo? Ele tem um cheirinho muito, 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 muito gostoso. Quarta pergunta, um cheiro para o verão? Um cheiro para o verão? Eu acho que um cheiro para o verão é esse daqui da Florata, de cereja em pétalas. E ele tem um cheirinho muito gostoso e que me faz lembrar o verão, sabe? E é esse daqui, ó. Ele tem um cheirinho muito gostoso. E ele é assim. Quinta pergunta, um cheiro para o inverno? Eu acho que um cheiro para o inverno é esse daqui, ó. Também. E minha mãe, gente, ela já teve vários desse daqui, de tanto que ela gosta. Eu acho que ela já teve um monte e todos acabaram. E esse daqui ela está usando devagarinho, porque eu acho que não iam mais vender desse. Então ela está usando um pouquinho, assim. E como a gente anda ficando mais no hospital, mais ou menos, né? Que agora está dando umas férias no hospital. Então... Bom. Sexta pergunta. Um perfume para arrasar? Eu acho que um perfume para arrasar... Deixa eu sentir esse cheirinho. Hum, eu acho que é esse daqui, gente. Eu adoro a embalagem, assim, dele, ó. Não é legal? Acho super legal. É diferente, né? E ele tem um cheirinho muito... Tipo, sou fashion, sou linda. Ele é assim. Eu adoro ele. Sétima pergunta. Melhor embalagem? Eu disse que essa embalagem é super legal. Mas a melhor mesmo, a melhor embalagem que eu tenho é esse daqui, ó. Da Betty Boop. Eu acho essa embalagem linda. É muito linda essa embalagem. Tem ela aqui em cima e ele abre assim, ó. Então eu adoro essa embalagem. E o cheirinho também é muito bom. Oitava pergunta. Qual o seu perfume preferido? Gente, isso já fica meio difícil essa pergunta. Porque eu não tenho um perfume assim que é preferido, predileto, sabe? Eu não tenho um perfume predileto. Sinceramente, um que eu ando usando bastante agora, que foi o mais recente que eu ganhei, é o das chiquititas. Que tem um cheirinho muito gostoso, muito dia, assim, pro dia. E tem um cheirinho muito bom. E eu também tô gostando bastante. Um dos últimos que eu usei também foi esse da Betty Boop. Então eu acho que esses dois tá entre os meus prediletos. Mas não que sejam os meus prediletos, porque todos aqui eu amo muito, 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 muito. Então isso já fica meio difícil. Qual perfume... Essa é a nona, gente. Qual perfume você menos gosta? Gente, o perfume que eu menos gosto... Eu não tenho um perfume que eu menos gosto assim, mas... Eu vou colocar esse da Macheri, Macheri, sei lá como se lê isso daqui. Ele tem um cheirinho de bebê. Ele, assim, ele é gostosinho, sabe? Ele dá um cheiro, assim, de eu tomei banho, sabe? Mas, sei lá, eu não gosto muito desse cheiro. Eu gosto desse cheiro, mas eu também não gosto, não amo, sabe? Eu acho que eu prefiro outro, e esse daqui é o menos predileto. Mas não que ele não seja gostosinho, ele é bem gostosinho. Quem gosta que eu passo ele é a minha avó. Ela adora quando eu passo ele. E a décima pergunta... Qual perfume está no... Essa é a última. Qual perfume está no topo da sua whistlist? Gente, tem um perfume que está no topo da minha whistlist, que eu nunca vi ele, assim, pessoalmente. Eu vi ele em vídeo, em comercial do SBT. É um da GQT, da Katy Perry, que é um novo. Eu estava passando... Faz pouco tempo, eu acho que parou de passar esse comercial no SBT, que é... Tem um bichinho aqui voando, gente. Tá, mas enfim. Esquece isso. Tá. Eu acho a embalagem dele super legal, sabe? Parece um... É meio que assim, não é? Sei lá, eu adorei a embalagem dele, a embalagem dele... Quando eu vi a embalagem eu já me apaixonei, mas o que a gente tem que gostar mesmo é do cheiro, né? E eu tô louca, assim... Pra ver como ele é, sabe? O cheirinho, sentir o cheiro dele, pra ver se... Caramba, que bichinho chato! Gente, tem um bichinho muito chato aqui. Que é o da Katy Perry, como eu já disse, sem vez, mas é que esse bichinho tá me atrapalhando. E eu vou deixar uma foto pra vocês verem como ele é. Se você não sabe de que perfume eu estou falando, eu vou deixar uma foto ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Em um desses lugares, pra daí vocês verem de que perfume eu estou falando. E vocês vão ver que é muito linda a embalagem. Bom, pessoal, então foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E espero que vocês também gravem esse vídeo de Respondendo a Satag, se você adora perfume grave. Porque eu achei super legal. E, gente, bom, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu guardo todos os meus perfumes nessa caixinha aqui, ó, que eu pintei. Calma aí que eu vou pegar ela aqui. Tá muito pesado, sabe? Tá muito pesado. Eu guardo nessa caixinha aqui, ó. E eu tenho muito... Teve muitos perfumes que eu não mostrei nesse vídeo. Mas eu vou deixar uma foto lá no meu Facebook de todos os meus perfumes. Se vocês quiserem... Se vocês quiserem que eu faça a resenha, eu faço. E a página do meu Facebook, curte lá, é Sofia Lara. Sofia, espaço Lara. O meu Instagram é Sussulara. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês lerem. E também na descrição abaixo eu deixo tudo bonitinho pra vocês não ficarem confusos. E meu Snapchat também é Sussulara. E é isso. Pra muito que vocês tenham gostado, um beijo. E até o próximo vídeo.